A história de fé de hoje, ela não é nem muito religiosa não, ela é mais uma piadinha. Mas vale a pena contar, até para a gente perceber que de tudo a gente pode tirar uma boa mensagem para nós. Diz que certa vez, numa cidade, no interior afastado de algum lugar, tinha um homem muito pobre, mas um homem de bom coração, mas ele estava passando por uma dificuldade muito grande, e tinha uma dívida que para ele era impagável, 300 reais. E ele não sabia mais como fazer para pagar essa dívida, ele era um homem muito correto, muito justo, muito honesto, ele não queria ficar devendo, ele não queria ter a fama de caloteiro, ele precisava ter uma solução. Disseram para ele então o seguinte, peça esse dinheiro para Deus, mas peça com fé, reze muito que Deus, ele tarda, mas não falha, e ele vai te ajudar a pagar a sua dívida. Assim ele fez, ele escreveu uma cartinha, com toda a sua simplicidade, pedindo que Deus lhe ajudasse a pagar essa dívida de 300 reais. E endereçou para o céu, afinal de contas Deus mora no céu, então ele colocou lá, céu para Deus, e pronto. Chegando no Correio da Cidade, os funcionários do Correio ficaram sensibilizados com aquela situação. Primeiro, viram uma carta direçada ao céu, não sabiam o que fazer com ela, até que o gerente, o chefe dos trabalhos, resolveu abrir a carta para que eles pudessem, de alguma forma, dar um destino para aquela carta. Ao abrir a carta, ficaram muito comovidos com o que eles leram. E pensaram assim, não é um valor tão alto, vão resolver esse problema para ele. Eles fizeram uma vaquinha, e cada um deu um pouco, um deu 10, um deu 5, outro deu 20, 30, e em pouco tempo conseguiram reunir 270 reais. Não era tudo, mas foi o que eles deram conta de resolver, o que sem dúvida nenhuma já era uma grande ajuda para aquele homem tão desesperado. Devolveram a carta pelo remetente, e que fizeram uma cartinha, como se fossem Deus, e devolveram a carta para aquele homem. Quando ele recebeu a carta, ele ficou muito feliz. Estava apenas um bilhete dizendo assim, meu filho, fiquei comovido com a sua situação, e eu te abençoo. Era Deus, né? Eu te abençoo. Segue aqui o seu dinheiro para que você pague as suas dívidas. O homem ficou muito satisfeito, muito feliz, mas fez uma outra cartinha devolvendo para Deus. Nessa cartinha, ele disse o seguinte, Senhor Deus, quero dizer da minha satisfação e alegria do Senhor ter respondido a minha carta e ter me arrumado o dinheiro. Mas faça um alerta, a próxima vez que o Senhor for ajudar alguém com dinheiro, não mande pelo correio, porque, olha, os funcionários me tomaram 30 reais. Sem dúvida nenhuma, é uma piada, é um mal entendido. Mas que mensagem nós podemos tirar disso para nós hoje? O problema é que Deus age através das pessoas, sempre. Deus age através de mim, Deus age através de você. Tanto para que a gente ajude, quanto para que a gente seja ajudado. Cada um de nós. E muitas vezes, nós temos o disparate de responsabilizar os irmãos que nos ajudam das nossas miselas, das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Saibamos, sim, sempre ser gratos a Deus pelos irmãos, pelas pessoas que Ele nos deu.